e fala galera ligado no canal xbox clássico meu grau e galera beleza tudo bem com vocês quanto tempo eu não posso um vídeo aqui no canal aqui é todo dia eu vejo uma notificação de comentários aí sobre o xbox clássico né e eu não tenho postado vídeo tutorial a galera reclamando por isso e aquilo infelizmente minha rotina agora tá mais complicada trabalhando muito como vocês sabem eu sou do espírito santo lá de serra né agora eu tô aqui em são paulo trabalhando em são paulo mas infelizmente também não posso estar recebendo consoles para fazer manutenção né no que dificulta também é o andamento do canal mas de qualquer forma eu tento responder vocês eu peço desculpa aqueles que eu não tenha respondido na página ou no whatsapp ou até mesmo no comentário do youtube né porque realmente tá muito complicado tava até pedindo desculpa um inscrito do canal aí porque ele mandou uma mensagem só eu até visualizei a mensagem né mas eu só pude responder daqui mais ou menos dois dias respondi ele e tal mas tem pessoas que realmente entende a situação né porque todo mundo tem uma correria aí pra tá fazendo né no dia a dia e eu é infelizmente agora tô na mesma situação né tava aqui mexendo no notebook aqui né e daí eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês que vocês tiverem dificuldade de aprender alguma coisa ou quer tirar alguma dúvida pra vocês vocês entrarem em contato na página do xbox clássico mil grau que foi a página que eu disponibilizei para vocês entrarem em contato entendeu para tirar dúvida de vocês ou até mesmo de você querer fazer a manutenção no seu console né é que geralmente tô fazendo o seguinte eu trabalho em são paulo a cada dois meses e fogo cinco dias né e quando eu tô perto da minha folga de ir para o espírito santo aqueles que querem enviar o console já manda enviar antes né e aí eu já chego com certo console já deixo preparado para enviar pelo correio porque se eu mandar enviar depois pode ser que não dê tempo de consertar até mandar um salve para o meu amigo rodrigo aqui de são paulo ele mandou o console para mim antes né e aí eu consegui chegar consertar o console até trouxe para ele o console e não acabei nem enviando pelo correio trouxe para ele que ele conseguiu pegar aqui em são paulo né então pode acontecer com vocês também que às vezes eu vocês moram perto aqui eu não conheço muito são paulo ainda né eu tô aqui na região da zona sul né é santa amaro e aí fica fácil às vezes você entregar o console para mim eu poder levar consertar e no dia que eu voltar eu trazer também só que não é sempre que eu vou para o espírito santo de carro né porque é muito cansativo e só tem dois motoristas para estar revisando durante a viagem e aí às vezes é melhor correr o mesmo mas só quando eu tô de carro que eu dou essa opção para quem tá querendo enviar o console né antes da minha folga então eu resolvi fazer esse vídeo depois de muito tempo né explicando para vocês um pouco da ausência um pouco do meu desaparecimento da página de não tá podendo responder vocês no whatsapp também no nas notificações que surgem no youtube né ali para estar respondendo eu também tomei sem tempo né e eu quero deixar a opção para vocês mandar mensagem dúvida joga lá na página pode demorar responder posso demorar se eu demorar responder faz o seguinte vai lá no na página e faz uma publicação que seria mais óbvio e aquela publicação vai servir de talvez de de um outro assunto para outra dúvida de outra pessoa entendeu vai gerar um tema ali eu vou estar podendo auxiliar vocês fica mais fácil que às vezes não chega notificação da mensagem né não chega notificação da mensagem da minha página e eu acabo não vendo quando eu vou ver já passou cinco dias dez dias então fica bem complicado é uma rotina muito difícil a rotina que eu tô agora mas eu tô tentando fazer o melhor aí para poder ajudar vocês até porque é um console que eu amo muito também tá me matando já que me dando muita a saudade né de estar mexendo com com xbox né e tava até aqui olhando aqui no mercado livre aqui ó é os xbox clássico aqui claro que tem uns preços assim absurdo né mas eu acho que de qualquer forma se tiver conservado vale a pena comprar porque não tá achando mais né você vê aqui é uma azul 1299 o preço em conta pelo console ser raro e tal muitos vão criticar vão falar eu não compro é mais xbox não cara isso é uma relíquia né é para quem joga para quem sabe conhece não importa o valor da maioria das vezes né claro que você vai pagar 5 mil no console desse mais você pagar esse valor que por exemplo num console azul que é raro de você encontrar hoje tá ótimo é uma coleção se você gosta se você ama o console você vai ter ali uma preferência um como é que se diz um diferenciado né já que na maioria das vezes o console é tudo preto você vê aqui um reino aqui ó eu não tô fazendo propaganda para ninguém não tá eu só tô vendo aqui ó esse reino aqui ele tá até no preço legal também a mil e cem reais parece tá muito bem conservada aqui de são paulo se eu tivesse dinheiro aqui agora já comprava também porque a minha intenção aqui em são paulo é adquirir minhas ferramentas material para gameplay do próprio xbox clássico também é e de voltar para o canal né a minha intenção é essa voltar para o canal com tutorial com gameplay então eu preciso trabalhar essa rotina tá meio difícil mas é para poder sustentar o canal senão não tem como a página também né aqui ó como vocês podem ver também um cristal aqui ó muito em conta tá eu tive um cristal desse é muito bom mas é isso aí galera caso vocês têm uma dúvida de alguma coisa vai lá no canal no na página desculpa vai na página você vai lá se você não tiver retorno da mensagem que você mandou você vai lá e cria uma publicação lá cria uma publicação na página talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos e ali gerar um debate sobre aquele tema sobre aquele defeito e aí eu poder ajudar não só um como vários que tá com o mesmo problema certo então tomo junto aí continue se inscrevendo no canal que o canal vai voltar com tudo aí se Deus quiser ainda não tem data mas eu creio que pela metade do ano já vai estar com tudo resolvido webcam tudo certinho para poder fazer um tutorial um tutorial legal com imagem limpa com com som mais legal certo então eu tô contando com vocês continue se inscrevendo deixe seu like se você gostou desse vídeo aí apesar que não é um tutorial mas se você gostou do vídeo deixa aquele like aqui é o Rodrigão que sempre ajudou vocês então vamos lá né valeu pessoal um abraço tamo junto valeu